E nós que voltou no careca, delivery, isso mesmo, a pedido de muitos, a pedido da galera, olha só, o tanto de comentário que tem, marcando o brabo, e é óbvio, que eu não fui sozinho, eu fui com meu irmão, torado, entramos no careca, e eu já fui logo, olhando o cardápio, e como o careca, liberou pra nós, nós escolheram, o lanche, mais caro da casa, o cheese, duplo picanha, com duas carnes, de picanha, não é uma, nem três, são duas carnes, hambúrguer de picanha, é picanha verdadeira, o careca, não mente, e é feito bem assim, pãozinho, molho especial, dois hambúrguer de picanha, queijo prato, anéis de cebola, molho especial, pãozinho, esse é, o cheese duplo picanha, saímos do careca, já fomos, correndo, pra casa, chegamos em casa, felizasso, e eu já fui logo, tirando, o careca do saco, e não bastava,